Seguinte galerinha, meu nome é Julia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dessa vez estou aqui na cidade dos amigos, cidade dos youtubers aqui no Minecraft Pra fazer uma trollagem, exatamente tem uma pessoa aqui na cidade Que ela já tinha casa desde o começo, mas agora ela tá aparecendo mais por aqui E aí já sabe né, tem o ritual padrão de trollagem Então hoje a gente vai fazer uma trollagem com o meu amigo Kira, exatamente Ele tem uma casa laranja, lá perto da casa do Noira da Múlti, vocês devem saber qual que é Mas enfim, antes de começar o vídeo não esquece de deixar o like e se inscrever no canal Então faz isso antes de eu beber água do like, que eu tô com dor de garganta aqui Então eu preciso de água, exatamente Então vai, deixa o like e se inscreve em 3, em 2, em 1 e valendo Acabou o tempo Você conseguiu? Cumpri o desafio? Comenta aí que eu quero saber que eu vou dar um coração em alguns comentários E se você quiser ganhar um salve no começo do próximo vídeo, você pode fazer o seguinte Entrar no clubinho da Júlia, clica no botão seja membro, beleza? Que aí você tem várias coisas legais, várias coisas exclusivas e você também ganha salve no começo de um vídeo meu, ok? Então vamos que vamos Vamos começar Porque eu vou ter que dar uma disfarçada, que eu acho que ele tá em casa, viu? E aí eu vou fazer aquela trollagem padrãozona Eu vou dar uma trollagem daquelas normalzona mesmo de transformar tudo em rosa Só que primeiro eu vou lá falar com ele, mais fácil Daí eu dou uma disfarçada Puts, pior que eu acho que eu tinha deixado minha moto lá na frente da última vez Olha lá, falei Minha moto tá ali, meu Deus do céu Tudo bem, deixa aqui Deixa aqui Bom, enfim Vou lá falar com ele Fazer uma visitinha Como que ele não quer nada E aí, depois eu vejo O que eu faço aqui Cadê eu? De casa? Oi, Júlia E aí, beleza? E aí, tudo bem? Tava arrumando umas coisas aqui Ah, então, eu tô organizando umas coisas aí na casa por enquanto Vendo o que é melhor, se tá no lugar certo, se eu quero mudar alguma coisa Eu vim te fazer uma visitinha Vamos conversar, fazer alguma coisa, jogar um truco Bora, ué, só que não tem o baralho Eu tô brincando Enfim, e aí, o que você tá fazendo? Vai, vamos comer alguma coisa Nossa, Guira Você ficou sabendo Que hoje as pessoas precisam dormir cedo na cidade Que vai ter um toque de recolher Hã? É, todo mundo precisa estar na cama daqui Cinco minutos Peraí, 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 peraí Mas ainda são cinco horas da tarde Não, eu sei, mas é por isso que eu tô falando É o toque de recolher Todo mundo vai ter que ir Vai ter que ir pra cama Não, isso é o toque de recolher Por que você tá aqui, então? Não, porque eu vim te avisar, né? Ah, nossa, valeu, Julia Você se arriscou pra me avisar, mas Cuidado, então volta pra casa logo É pra dormir? Não, é, ainda tem cinco minutos Aí eu vim te avisar Vim também te trazer um hambúrguer Pra você não ir dormir com fome, entendeu? Ô, nossa, que... Ô, Julia, valeu Eu nem precisava Cadê? Aí, boa Aí, peguei, peguei Aí, então é Um hamburgão e tudo mais E é isso aí, tá? Aí tem que dormir cedo hoje Aqui na cidade Bom, tá bom Mas e por que esse toque de recolher? Ah, eu não sei não, viu? Fiquei sabendo que vai ter uma reforma aí Aí eles precisam me arrepender Então não tem que estar em casa Tá bom, então Eu vou dormir Eu vou comer esse hambúrguer E já vou dormir Tá bom, fechou Tchau Vai lá, cuidado Vai pela sombra, hein? Ai, galera Eu acho que deu certo, hein? Pelo menos ele acreditou Agora chegou a parte mais importante Selecionar a casa dele Vamos selecionar a casa dele Assim E a outra parte também Calma Tem que pegar a casa dele toda Tá vendo? Hum Aqui Barra, barra Posição 2 Ok Tá, agora Que eu já selecionei a casa Preciso voltar lá Fingir que eu tô na minha casa De boa Dormindo Isso Vou pegar meu carro Vamos pegar meu carro Meu kart Vou deixar essa moto aí mesmo Vai ter que ser É o jeito É o jeito Ahn E aí eu vou trocar tudo Por rosa Mas primeiro eu vou de lá da minha casa Pelo computador Porque Porque senão não vai dar muito certo, não Ele vai desconfiar Se eu tiver ali na frente Então vamos que vamos Ahn Deixa eu pegar um bloco rosa Esse bloco rosa aqui da minha parede Vai ser esse mesmo Hihi Vai ser esse bloco rosa da minha parede mesmo Vai ficar bem rosa pink mesmo o negócio Deixa eu sentar Meu computador Cadê, cadê, cadê É, vai ter que ser o do meu quarto mesmo Beleza Vão que vão Aqui Tá Deixa eu dar uma olhadinha Tá Aqui Aí Deixa eu ver qual que é o código Barra Ahn Meu Deus Calma Vou fazer assim Aqui Flat colorade blocks Dois pontos Barra, barra Replace Flat colorade Blocks Dois pontos Flat Colorade Blocks Acho que é assim Aí aqui É Glowing Zero Glowing Zero Setenta e sete E aí por último Dois pontos Sete É isso Acho que é Vamos ver se foi Galera Será que eu consigo enxergar a casa dele daqui Ih Acho que não Vou ter que ir por aqui Deixa eu ver Funcionou 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 Meu Deus Tá Tá bom Será que ele vai ver Ou será que ele tá dormindo Ai ai Deixa eu Deixa eu mandar uma mensagem pra ele aqui no WhatsApp Oi Kira Tudo bem Vamos ver Tá É Ele não tá respondendo Meu amor não Viu Ah meu Deus Eu vou ficar esperando lá no meu sofá Numa boa E Será que Ai nossa Eu acho que não foi boa ideia ter falado pra ele dormir Porque agora ele nem vai perceber Ai meu Deus Eu vou ter que pegar meu celular pra acordar ele Vou ter que ligar Onde tá meu celular Deixa eu pegar Hum Se eu não me engano Eu tinha deixado dentro do aquário Verdade Deixa eu pegar aqui Tá Aqui Pronto Vamos ver Ai será que ele atende 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 Alô Desliga 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 Será que ele acordou Ai meu Deus Eu não tô ouvindo nada Deixa eu ligar de novo Ai atende 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 Mas sem o toque de recolher Meu Deus Tá Tchau Não pera aí Eu vou desligar Pera aí Eu hein Ele ficou muito maluco Júlia Júlia aqui Fica Meu Deus O que que você fez Você fez alguma coisa Isso é coisa sua Ou alguém desse toque de recolher Não sei O que tá acontecendo com a minha casa Onde você tá Eu tô te vendo Aqui Eu tô aqui Atrás da fonte Aqui Ah tá Oi Mano Você não tá vendo Olha a minha casa lá Foi você que fez isso né Nossa que linda Você que gosta de rosa Sua casa tá muito linda O que? Linda? Não tem nada de linda aí Eu não gosto dessa cor Ah Kira Mas é porque Era reforma Lembra que ia ter reforma Na casa Pera aí Isso era coisa sua Desse toque de recolher De reforma Não Não era minha não Eu não sei de nada Viu Júlia Você transformou Até a minha árvore Em rosa Eu não Como assim? Galera O Kira caiu Na trollagem Lá 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 Não 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 Aqui na cidade Dos youtubers É assim Só trollagem Meu filho Tem que ficar acostumado Ah mas você não me avisou Ah eu quero Minha casa de volta Sinto muito Aqui assim Você pode Trolar Mas também Você pode ter trollado Ah Então é beleza Então eu já entendi O joguinho Dona Júlia Pode me aguardar Ah eu não sei de nada não Enfim galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho Nas notificações Se inscreve no canal Do Kira também Manda um salve pro vídeo aí Pra chuva também Kira É salve Vai ter volta Viu Ai galera É isso Minha casinha Muito obrigada Não esquece de clicar no botão Seja bem Pra entrar no clubinho da Júlia E é isso Valeu Falou E tchau Tchau